Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sementinha voou O vento levou Voou pelo ar Para outro lugar Sementinha voou O vento levou Voou pelo ar Para outro lugar Sementinha tá no rabo do cachorro Vai parar Atrás do morro Sementinha tá no bico de uma sabia E sabe lá Aonde vai parar Sementinha voou Sementinha voou Voou O vento levou Levou Voou pelo ar Voou pelo ar Para outro lugar 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 Sementinha quando cai em terra boa Fica à espera De uma garoa E quando a gente planta uma semente A terra toda Fica contente Sementinha voou Sementinha voou Sementinha voou Voou Sementinha voou Voou pelo ar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh